Show de bola, maravilha, vamos lá começar a nossa brincadeira, né? Agora começa a brincadeira de verdade, a gente já tinha brincado com o Pandas E assim, foi uma brincadeira de apresentação A gente teve algumas aulas que apresentou o Pandas Para a gente manipular um pouquinho, ver como é que é algumas coisinhas, né? E agora com o acesso ao dataset da Flor de Iris A gente pode fazer algumas coisas a mais, né? Então começando a nossa brincadeira, a gente vai trabalhar com algumas bibliotecas E algumas a gente já viu, já conversou, né? E agora a gente vai colocar mais a mão na massa É necessário realmente a biblioteca Pandas, né? Pandas, para que a gente possa manipular o conjunto de dados de uma forma mais fácil A NumPy, ela, na verdade, o Pandas é uma camada de abstração da NumPy Então algumas coisas podem acabar saindo por NumPy para facilitar a vida Quando você tira uma coluna, ela vira uma ND, né? ND array E aí você já tem uma coluna ND array Quer dizer que ele é um NumPy E é essa a ideia, né? Para você poder trabalhar Matchplotlib, para a gente fazer plotagens, impressões, visualização gráfica, né? Que é a parte de visualização dos dados E o Scikit-Learning O Scikit-Learning, ele é literalmente o kit De ferramentas Sobre aprendizado de máquina Então é um conjunto de Acho que mais de 70 algoritmos de Machine Learning Para a gente poder lidar, né? Então são vários que a gente pode brincar aqui Para a gente começar, a gente vai importar as nossas bibliotecas Existem alguns nomes padronizados Por exemplo, NumPy é chamado de NP Pandas de PD O Matchplotlib.pyplot é chamado de PLT, de plot, né? E aí a gente vai começar a fazer as importações Do Scikit-Learning, a gente vai importar o que precisa Então do Scikit-Learning, na parte de Model Selection A gente vai importar o Train-Test-Split Que é um divisor em treino e teste Para que a gente possa dividir os nossos dados Em treino e teste Já pode falar para mim Dividir em treino e teste Mas só que é muito legal Porque ele não simplesmente vai contando assim Ah, eu quero dividir em 70 a 30 70 para treino, 30 para teste Então a gente teria lá alguma coisa assim Ele não vai pegar os 70 primeiros Por exemplo, se a gente tiver 100 E os 30 últimos Ele não faz isso Ele pega aleatoriamente 70% dos dados E aleatoriamente vai sobrar 30% dos dados Porque você tirou de forma aleatória Ficou lá aleatório Então o ato de pegar de posições aleatórias Torna o viés uma coisa menos provável de acontecer É obviamente que a gente está falando de randomicidade Randomicidade é um negócio que não dá para controlar Porque é aleatório A aleatoriedade Mas a grande probabilidade da gente não ter enviesamento dos dados Por pegar de vários e vários pontos Aí a gente vai trabalhar aqui com regressão logística Eu vou importar também regressão linear Mas eu vou fazer regressão linear separado Então linear model Importar logistic regression E linear regression Então as duas regressões A gente vai ver Eu vou mostrar o porquê que eu importei Uma regressão linear Que é o primeiro algoritmo mais falado de machine learning Eu não vou começar falando por ele Eu vou falar de todos os outros Depois eu falo dele Depois a gente vai conversar só sobre ele Do scikit-learn-tree Do scikit-learn-tree A gente vai importar o decision-tree classifier Então é um classificador De árvore de decisão Por quê? Porque eu quero usar um método de classificação E aí Quando eu estou falando de linear regression É um método de regressão Regressão logística Ainda pelos dados que a gente tem Ela se enquadra em classificação Ela pode se enquadrar em classificação Do neighbors A gente vai classificar o k-neighbors classifier A gente vai importar ele Do discriminante analysis O linear discriminante analysis Então a gente vai fazer a importação Da análise de discriminantes A gente do ansible A gente vai importar o classificador de árvores aleatórias Do support vector machine O SVM A gente vai importar o SVC SVC é o support vector classifier De métricas A gente tem lá uma biblioteca Um pacote de métricas A gente vai importar o plot confusion matrix O precision score O recall score E o plot rock curve Para a gente poder ver A matriz de confusão A precisão O recall E a curva rock também Então por conta disso É um pacotão de dados Então vai ser uma massa Do que a gente vai fazer A regressão linear Novamente É um problema de classificação Isso aqui não vai dar tão bom assim Porque é uma regressão Então estou utilizando uma regressão Para tentar solucionar um problema de classificação Por isso que não dá tão bom E eu vou mostrar isso daí para vocês Rodando esse cara Então a gente começa lá Importado Todas as bibliotecas Que a gente vai utilizar A gente vai Eu vou colocar os dados no Google Drive Então para conectar no Google Drive O próprio Collab Ele já te dá essa célula daqui From O pacote google.collab Import drive E aí drive.mount E aí é onde você quer montar Que é exatamente O processo de você vir aqui E clicar No montar drive Só que aqui Você faz com chave de autenticação Então olha só que legal Nesse momento Eu vou clicar nesse cara Para rodar E aí ele vai pedir para mim Assim Olha Você tem um endereço Entra com código de autorização Aqui Ele utiliza o OAuth O OAuth 2 Para fazer a autenticação Eu clico Ele vai me mandar Para minhas contas de autenticação Eu vou lá Me autentico na minha conta Faço login Já autorizando Passou lá A chave Copiei esse cara Aí eu já posso fechar E aí Colo E bora para frente E aí ele está montando o drive A partir de agora Meu código de autorização Serviu para esse momento Beleza Daqui a pouco Se eu fechar isso aqui Desconectar e abrir de novo Vou precisar inserir de novo Esse processo Fazer esse processo E aí Normal Ele vai autorizar Mas olha só que legal Se eu abrir agora Ele já tem o meu drive montado Tendo o meu drive Eu recomendo para vocês Se o seu tiver lá O Colab Notebooks Coloca lá dentro Do Colab Notebooks Os seus arquivos Eu criei uma pastinha SVC E eu tenho aqui Os meus Arquivos em CVS CSV Que eu tenho O íris Que é esse cara daqui Que é exatamente O que eu vou querer utilizar Para aqueles que querem Fazer o upload Clica aqui nos três pontinhos Upload Seleciona o local do arquivo Espera ele fazer o upload Beleza Se não tiver aparecendo Depois dele concluir Clica com o botão direito Lá Clica nos três pontinhos Atualizar E ele atualiza essa pasta daqui E aí você já consegue ver O arquivo bonitinho Lá Então Essa é a ideia Meu drive está montado Eu já tenho o caminho aqui E aí a gente vai ler Um arquivo CSV O A leitura do arquivo CSV A gente já viu Em uma Em uma outra aula Passada Que a gente já importou O pandas E o pandas Tem um Um método Que é o Read CSV E aí a gente passa O caminho do arquivo CSV Que a gente quer ler Ele lê Tudo bonitinho Se tudo estiver certo No arquivo Ele já consegue Transformar isso aí Em um data frame Ele lê E já transforma Em um data frame Para mim Então aqui é o caminho Que está Então está Content Drive My Drive Colab Notebooks CSV Iris.csv Estou passando O meu caminho completo O caminho Mais o arquivo Está lá Bonitinho Estou jogando Ele para dentro De um data frame Estou transformando Esse DF Em um data frame E depois eu vou mostrar Esse data frame Clicando lá Para rodar Ele conectou Puxou E olha lá Aquele íris CSV É o que eu mostrei Na aula passada Que tem o Cepal Length O Cepal Width O Petal Length O Petal Width E o Species Cetosa Virgínica E Versicolor Aqui Como eu disse Para vocês Na aula anterior Quando a gente Estava mexendo Com Com Data frame Com Com A importação Tinha sido Dos nascidos São 12 registros Então ele não corta Como a gente Tem 150 Quando a gente Manda rodar Ele vai mostrar O Head Depois Uma reticência E o Tail O Head E o Tail Ele mostra Para a gente Cinco registros O Head Mostra cinco Mostra lá Uma linha de reticências E ele mostra O Tail Para a gente Esse corte Daqui É interessante Porque ele mostra Ele faz Uma amostragem Ele pega Uma parte Dos nossos dados E por que Que isso daí É legal Porque as vezes A gente quer Importar um CSV A gente importa um CSV E eu já andei Brincando com alguns Eu fiz o importe Meu São 150 mil linhas Se você mandar Exibir As 150 mil linhas Isso daí Vai carregar Para caramba O teu arquivo De notebook Ele vai Vai carregar Muito Porque ele vai Pegar E colocar Uma tabela De 150 mil linhas Dentro E ele vai Registrar Isso daí Se você salvar O teu notebook Fizer o download Dele Forar no arquivo E depois Fazer download Do notebook E você abrir Ele Num editor De texto Simples Você vai ver Que ele vai Mostrar A célula E a saída Da célula Ele armazena Isso daqui Esses dados São armazenados Então Consome espaço No notebook final Uma boa Para quando você Quer passar Para alguém Que vai Executar É você ir lá No editar E limpar Todas as saídas Esse cara Diminui de tamanho Consideravelmente Eu fiz alguns Notebooks Que ficavam Executando Muita coisa Que o arquivo Original Tem alguns Poucos K E o arquivo Executado Que aí Executava Um procedimento Muito grande Demorado Ele chegava A ter Sei lá 15 mega De texto É coisa Para caramba Então Fica a dica De tentar Tirar Uma outra oportunidade Se isso aqui Estiver muito grande E estiver te atrapalhando Você pode clicar Aqui para limpar E ele esconde Isso daqui Então é bacaninha Porque dá Para fazer Esse processo Vou deixar Aqui por enquanto Para mostrar Que ele importou 150 linhas São 5 colunas Há duas características De cada uma Mais o tipo Então duas Duas E uma Cinco Mas a gente pode Também fazer A leitura De um arquivo CSV Não diretamente De um arquivo No nosso drive A gente pode Ler isso Direto de um endereço Da internet Por exemplo Eu peguei aqui Um arquivo Que estava no GitHub De alguém Que eu já não lembro Quem mais E peguei lá Consegui achar Esse cara Peguei o caminho Completo Lá do CSV Em formato RAL Para não ter Formatação Web Lá no GitHub E mandei Importar Agora Ele conectou Lá E mostrou É exatamente O mesmo arquivo Eu tinha baixado Esse arquivo Daqui Feito o download E estou disponibilizando Para vocês Mas tem o endereço Online dele aqui E aí É exatamente Os mesmos dados Então Mesma coisa Não diferiu De nada Só que aí O que a gente pode fazer A gente pode verificar A possibilidade De contar Ou de ver As colunas Que se repetem Por exemplo A gente sabe Que tem Três tipos De flor de íris Se eu executar Lá um DF E o nome Da coluna Pode ser DF Espécies Ou ainda Você colocar Um DF Ponto Espécies Que também Dá certo Porque Esse nome De coluna É possível Ser transformado Não precisa Necessariamente Ser acessado Entre os colchetes Então aqui A gente viu Para acessar Uma coluna E ele vai Mostrar para a gente Mostrou Lá Bonitinho A título De curiosidade Vamos ver Outras possibilidades Dessa forma A gente pode ver Dessa forma Que é exatamente A mesma coisa Olha lá A maneira de chamar É diferente Mas É o mesmo resultado Lembrando Que as colunas Que tem caracteres Especiais Elas não se transformam Em campos Desse jeito Então aí Não dá para usar Tem que usar A referência Dessa forma Por isso que eu Comumente uso Isso daqui Para não correr O risco De fazer nada De esquecer nada Eu já uso Desse jeito sempre Mas vamos ver O tipo Desses dados Type E aí O número Color Tem 50 Color Cetosa Tem 50 Virgínica Também tem 50 E aí a gente Consegue ver Agora Uma forma Bem clara De que Realmente Tem 50 registros De uma 50 registros De outra E 50 registros De outras Então a gente Está confirmando Aqui nesse momento Mas isso daqui O value counts A gente pode usar Para fazer a contagem De qualquer tipo De coluna Para verificar Ocorrências Para ver Quantos dados São duplicados Agora A gente vai utilizar Um comando Chamado Drop duplicate Para remover Alguns duplicados O drop duplicate Ele retorna Para você O data frame Com as linhas duplicadas Então ele te retorna As linhas duplicadas A consideração De certas colunas É opcional Então você pode Selecionar as colunas Ou ver todas Ele consegue Trabalhar com isso Daí E você pode Modificar O que ele não Conta São os índices E os índices Que são aqueles Automáticos De data Hora Isso aí Ele ignora O resto Entra tudo na jogada Para ele analisar Ele tem alguns parâmetros O primeiro É o subset Que é o rótulo Das colunas Que a gente vai lidar Depois A gente Por padrão Ele pega todas Você pode Passar uma lista Você pode passar Um valor único Ou uma lista Com os valores Dos campos Se for um valor único Entre aspas Ou entre apóstolo Tanto faz Não tem problema Mas se for uma lista Você tem que lembrar Que lista É delimitada Por colchetes Então você tem que colocar Um conjunto De dados Para ele poder Mostrar lá Os rótulos Então lembrando Isso daí É uma lista Que ele recebe Como parâmetro Quando você tem Mais de um campo Que você deseja O keep É isso daí É isso daí Que o keep Faz Que muda Realmente O que a gente Precisa E aí O falso Quando você No keep Você deixa o falso Você tendo Duplicado Você arranca Tudo Ocorreu Virgínica Duplicado Lá Arranca todas As linhas Que tem Virgínica É essa É essa ideia Agora a gente Tem uma opção Chamada Inplace A opção Chamada Inplace Ela é bem bacana Mas ela é Maldosinha Ela é sacana Ela retorna Ela retorna Ela recebe Como valor padrão É um booleano Que por padrão É um falso Então o valor Padrão Booleano Falso Indica que Ela vai Ela vai Devolver Um dataset Com os duplicados Então ela te devolve Um dataset Com os duplicados Mas o original Não foi modificado Ela não modifica Ela devolve Uma cópia Dos dados Que estão duplicados Ela te dá Uma cópia Dos dados Duplicados Se for o falso Se for O true Ela Se for o true O inplace True Ele vai fazer O seguinte Ele vai Executar A remoção Das duplicatas Não te retorna Nada Mas ele modifica O original Ele grava No local Literalmente Ele faz Isso daí Quando você Utilizar O ignore Index Que é um booleano Também Que por padrão É falso Ele vai mudar A forma Da resposta De ignorar De ignorar O índice Se true O eixo Que está lá Ele vai rotular De zero Até Menos O tamanho Menos Um Menos Um do tamanho Dos elementos Se não Ele vai deixar Esburacado Então Então ele vai deixar Esburacado O negócio Por exemplo Ele vai Literal Ele não Reindexa Você pode traduzir Isso aqui Como reindex Teria essa ideia Por padrão Ele não reindexa Se você quiser Que seja reindexado Tenha Sei lá A gente vai tirar Por exemplo Cetosa Então Se a gente arrancar O cetosa Vai ficar Do zero Ao 49 Ele vai arrancar E o primeiro Vai começar No 50 E aí vai ficar Do 50 Ao 149 É isso daí Se você Colocar True Nesse cara Daqui Os últimos Esses 100 Valores Resultantes Ele ficaria De zero A 99 É isso daí Que muda No returns O que ele retorna Ou ele retorna Um data frame Ou ele retorna Nada E aí Quando ele retorna O data frame Quando você coloca O in place Igual a false Quando você coloca O in place Igual a true Ele não retorna Nada É aqui Exatamente Olha lá O replace Igual a true Se você colocar True Ele não retorna Nada Porque ele grava No próprio Dataset E não tem retorno Então vamos ver O que acontece Se eu rodar Aqui um drop Duplicates Não tem problema Nenhum O meu DF Especies Drop Duplicates Ele não vai Fazer nada Ele vai Devolver Um data frame Para a gente Dos duplicados Então eu vou Rodar aqui E ele Devolveu Para a gente Um conjunto De dados Falando que O zero O cinquenta E o cem E aí Por que Que veio Zero Cinquenta E cem Vamos dar Uma olhada No porquê Porque o keep Por padrão É o first Então O keep Por padrão Sendo o first Ele deixa A primeira Ocorrência Se eu pegar E passar aqui Keep E passar Last Você vai ver Que ele ficou Com a última Ocorrência De cada um Deles É isso Que ele mudou O resto Ele eliminou Então O que muda Aqui É exatamente isso Deixa eu mostrar Deixar isso Separado Sem nada Ele vai mostrar A primeira Ocorrência De cada um Deles Com O keep Last Ele mostra A última E aí Você deve Estar falando Tá E se eu Fizer O outro Parâmetro Se eu jogar Um Falso Da vida Se você jogar Um falso Ele não mostra Nada Porque tem Duplicata De tudo Ele vai Limpar O nosso DataFrame Então Não vale a pena Nem mostrar Agora O que a gente Precisa fazer Eu já mostrei Para vocês Como que a gente Vai verificar Se há Duplicatas E agora A gente vai Separar Os nossos dados Em treino E teste A gente vai Utilizar Aquele O Train Test Split Então Vou mostrar Aqui Uma imagenzinha Bacana Para separar Os nossos Dados Originais A gente Pode Utilizar 70 30 20 80 Depende Muito Da quantidade Dos dados Mas Tranquilo A gente Pode separar Dessa forma Então A gente Pega Os nossos Dados Originais Ele vai Pegar 80% Aleatoriamente E vai Colocar Como Dados De treino E o Restante Os 20% Que restar São os Dados De teste Que ficaram Também De forma Aleatória Já que a gente Pegou Aleatório Esse O que Sobrou Foi Aleatório Existe Também A possibilidade Na divisão De treino E teste Quando você Quer pegar Os dados E Separar Em três Conjuntos Treino Validação E teste Então Você pode Utilizar Um conjunto De dados Para validação Normalmente Isso aqui Não é fixo Beleza É normalmente Você pode Utilizar 70 Para treino 10 Para validação E continuar Com seus 20 De teste Como Que funciona O train Test A gente Importou O train Test Split Então Está esse Cara A gente Já pode Acessar Ele A gente Vai Fazer A passagem Do nosso Data Frame Então A gente Está passando O data Frame Todo Aqui O DF É todo O nosso Data Frame Ele Tem as Cinco Colunas E 150 Linhas E A gente Está Falando Que A gente Vai Dividir O Tamanho Do teste Em 20% Dos dados E aqui Eu estou Utilizando Um random State Igual a zero Para que Essa divisão Fique igual Para mim E igual Para você Para que Você tenha Exatamente A mesma Experiência Que eu Então Quando eu Coloco O estado De random Cidade A gente Cria A possibilidade De Reprodutibilidade Da Aleatoriedade Utilizada Essa Aleatoriedade Utilizada Por eu Estar Setando Zero Vai Ser A mesma Para mim A mesma Para você A mesma Para qualquer Um Que pegar Esse Conjunto De dados Aqui Dessa Forma E Executar Então Vai Dar O Mesmo Resultado Para A gente Isso Aqui É Importante Para uma Questão De Reprodutibilidade Se Você Não Quer Ter Reprodutibilidade Você Arranca Um Random State Beleza Se Você Colocar Um Random State Você Está Dizendo Com Estado Zero Estado Um Estado Dois Você Vai Passando A Semente De Aleatoriedade Aqui E Aí Sempre Vai Gerar A Mesma Separação É Tipo Você Fixar Aleatoriedade E Aí Você Pode Passar Um Valor Qualquer Aqui Que Ele Vai Facilitar A Tua Vida Você Lembra Daquele Esquema De 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 Quando Eu Faço Um Train Test Split Ele Devolve Um Conjunto De Quando Ele Devolve Ele Vai Devolver Um Treino E Um Teste O Meu Data Frame Separado Em Treino E Teste Então Essa Daí É A Grande Sacada Ele Vai Devolver Para A gente Um Conjunto Com Duas Informações Para Tanto Eu Já Vou Desempacotar Essas Informações Em Treino E Teste Então Já Separei Treino E Teste Aqui Feito Isso Daí Rodei Ele Separou Aleatoriamente Vamos Ver Depois 127 132 E Assim Por Diante De Forma Aleatória De 150 80% Vai Dar 120 Então De 150 80% É 120 Então Eu Tenho Aqui 120 Linhas As Minhas Colunas Continuam E Você Pode Ver Aqui Que Realmente Ficou Aleatório Porque Agora A Gente Tem Virgínica Versicola Orcetosa Depois Virgínica Virgínica Não Está Pegando Um de Cada Ele Pegou Aleatoriamente Realmente Se Você Rodar O Teste Você Vai Ver Que O Teste Ele Ficou Com Os 30 Registros Aqui Tem Um Total De 30 Registros Que Foram Listados 30 Registros Aqui Então O Teste Minha Base De Teste Tem 30 Registros Agora Para Evitar O Problema De Enviesamento Dos Dados Existe Uma Técnica Muito Bom A Primeira Coisa Que Você Deve Fazer É Separar Os Seus Dados Em Treino E Teste Depois Que Você Separou Em Treino E Teste A A Partir Deste Momento É Que Você Vai Fazer As Limpezas Porque Se Você Limpa Seus Dados Antes De Separar Você Cria Envezamento Dos Dados Quando Você Faz Essa Separação Óbvio Que Pode Acontecer De Você Perder Muita Informação No Treino Perder Muita Informação No Teste Mas Tranquilo Faz Parte Se Não Ficar Muito Bom A Gente Reduz Isso Daí Ou Muda O Random Stage Para Poder Ficar Com Mais Dados Se Ele Ficou Com Pouco Dado Para Testar Por Exemplo Agora Existe Uma Forma De Executar Uma Consulta E Aqui Tem Algumas Possibilidades Por Exemplo Vou Mostrar Separado Eu Quero Vou Pegar Aqui Dos Dados De Treino Que Ele É Um Data Frame É Um DF Lá Com Nome Diferente Agora Eu Quero Trazer O Campo Espécies Quero Trazer As Espécies Opa Se Você Fizer Isso Ele Traz Todos Os Valores Daquele Campo Então Ele Trouxe A Coluna Toda Tá Mas E Se Eu Quisesse Trazer Uma Espécie Igual Alguma Coisa Por Exemplo Espécie Igual A Vou Pegar Aqui Cetosa Eu Quero Que A Espécie Seja Igual Igual A Cetosa Quero Ver Lá Cetosa Quando Você Faz Isso Daqui Ele Gera Erro Para Você E Como Como Eu Posso Tratar Isso Daqui Essa Dor De Cabeça É Grande Porque A Gente A A Dá Para Colocar Um Igual Igual Ali E Funciona E Não É Bem Assim É Assim Mas Não É Assim O Que Eu Preciso Fazer É Dizer Que Eu Quero Trazer Todos Os Registros De Treino A O Treino Espécies Seja Igual A Cetosa Isso Daqui Eu Posso Fazer Se Eu Faço Isso Daqui Ele Traz Para Minha Informações Agora Eu Disse Que Eu Quero Trazer Todos Os Eu Quero Trazer Lá De Treino Tudo Que Treino Espécies For Igual A Cetosa Você Consegue Trazer Tudo Beleza Consegui Trazer Tudo Se Você Quiser Por Exemplo Selecionar Um Campo A Partir Disso Você Vai Falar Qual Campo Que Você Quer Trazer Aqui Você Fez Uma Filtragem Agora Você Vai Dizer Qual Campo Por Exemplo Espécies Cadê Aqui Ele Trouxe Somente As Espécies Agora Ficou Legal Porque Aqui É O Data Frame Filtrado E Aqui É O Campo Do Data Frame Que Eu Quero Então Eu Consigo Fazer Essa Puxada De Valores Se Eu Quiser Trazer Mais De Um Campo Então Por Exemplo Quero Trazer Todos Todos Se Eu Quero Trazer Da Cépala Então A A Gente Pode Colocar Aqui E Aí O Que Acontece Quando Você Faz Isso Daqui Você Fala Eu Quero Trazer Esses Dois Campos Você Imagina Na Verdade São Dois Valores Separados Por Vírgula Para Ser Uma Lista Isso Daqui Precisaria Estar Aqui Dentro Então Ele Fica Dessa Forma Tá Vendo Vou Deixar Separadinho Aqui Para Você Visualizar Tá Vendo Que Tem Uma Abertura Aqui Eu Estou Passando Uma Lista De Campos Que Eu Quero Trazer E Agora Ele Trouxe A Minha Lista De Campos Olá Trouxe A Lista De Campos Você Pode Colocar Ali Os Campos Que Você Deseja E Ele Vai Trazer Ali Os Campos Que Você Deseja Se Você Quiser Apenas Um E Aí Você Fala Eu Tirar Esse Cara Daqui Porque Eu Quero Somente O Sepol Length Beleza Você Vai Rodar Isso Daqui E Ele Vai Trazer Da Mesma Forma Olha Que Bonitinho Mas Se Você Tirar Essa Esse Item Daqui E De Indicação De Lista Olha E Rodar Ele Também Traz O Que Muda É A Apresentação Porque Aqui Caramba Porque Aqui Esses Dados Estão Apresentados No Formato De Lista De Dados Uma 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 Apresentação De Uma Série De Dados E Aí Quando Eu Coloco O Colchetes Que Eu Transformo Uma Lista Ele Vai Te Mostrar Como Um Data Frame Que Aí O Data Frame Ele Mostra O Nome Da Coluna E Também Tem Aquele Efeito Zebrado E Também Quando Você Passa O Mouse Em Cima Ele Fica Diferente Ele Já Aplica Alguns Efeitos Legais A Visualização As Vezes Fica Mais Legal Então Se Você Fizer Em Formato De Lista Mesmo Com Apenas Um Campo Ele Fica Com Uma Exibição Um Pouco Mais Amigável Mais Bonitinha Talvez Para Apresentar Os Dados Pode Ser Uma Saída Legal Então Aqui Já Mostrei Como Que Eu Posso Fazer Uma Seleção Só Que Fazer Uma Seleção Desse Jeito Você Viu Que Dá Trabalho E Se Eu Quiser Selecionar Por Mais De Uma Coisa Então Isso Aqui Eu Fiz A Seleção Por Uma Coisa E Se Selecionar A Espécie Cetosa E A Espécie Versicolor Por Exemplo Para Fazer Essa Separação Começa A Ficar Bem Legal Você Pode Utilizar Eu Acho Que É End Mesmo End Agora Eu Vou Copiar Isso Daqui Porque Já Tem Copiar E Eu Quero Agora Trazer Onde Seja Igual A Isso Ou 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 Igual A Versicolor Versicolor E Aí Ele Não Dá Certo E E Aí Você Falou É Mas Eu Usei War Você Usou War Eu Concordo Com Você Você Usou War Mas Não Dá Certo Fazer A Junção Disso Tudo É Meio Chato Quando Começa A Ficar Muito Grande Se Você Pegar Isso Daqui E Falar assim Eu Quero Fazer Desse Jeito Colocar Parênteses Em Tudo Vamos Ver Com Parênteses Em Tudo Não Pô Mas Será Que Isso Tudo Aqui Entre Um Parêntese Só Porque Ele Vai Resolver E Aí Eu Vou Colocar Lá Um Outro Parênteses Não Não Deu Não É Tão Simples Assim Ele Fica Dando Erro Para Quando Você Quer Fazer Múltiplas Seleções A Técnica De Filtragem Direta Não É A Melhor Então Ela Não Responde A Demanda Necessidade Que A Gente Tem Para Fazer Esse Tipo De Filtragem Se Você Quiser Fazer Uma Filtragem Complexa Eu Acho Melhor Você Executar Através De Uma Carry Quando Você Vai Executar Uma Carry Da Vida Você Pode Passar O Que Você Está Desejando E Agora Ela Fica Melhor E Mais Fácil Quando Você Passa Uma Carry É Literalmente Uma Consulta Ele Trabalha Como se Fosse O Nome Do Campo Igual O Valor Só Que Lembre-se Que Você Vai Estar Passando Uma String Né 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 Coloca Entre Aspas A De Fora E Entre Apóstrofe Os Valores Texto E Aí Você Consegue E Aí Você Consegue Usar Operador Ou Também Bonitinho E Vai Funcionar A escrita Começa A Ficar Grande Demais Quando Você Quer Usar O Train Lá A Referência De Filtragem Aqui Fica Muito Grande Fica Absurdamente Grande Esse Negócio E Acaba Ficando Ruim Desse Jeito Você Vai Estar Utilizando Uma Função Específica De Consulta E Você Pode Fazer Múltiplas Consultas Aqui Esse Cara Está Falando Para Filtrar Versicolor E Virgínica Então Eu Quero Tanto No Treino Como No Teste Tirar O Que É Cetosa Eu Poderia Também Falar O Que Não É Igual A Cetosa Também Funcionaria É Óbvio Só Que Era Possível Isso Daí Dessa Forma Eu Limpei Note Que Eu Executei Para Treino E Executei Para Teste Se A Gente Executar O Treino De Novo Você Vai Ver Que Não Aparece Mais Cetosa Arrancou Se Você For Lá Fussar No Teste O Teste Também Não Vai Aparecer Mais Pode Olhar Lá Que Não Tem Agora A Gente Vai Utilizar Só Para O NumPy O NumPy Tem Uma Possibilidade Bem Bacana De Fazer Um Mapeamento Onde Uma Coisa Um Valor Se Não Outro Valor É Bem Um Operador Ternário Agora Eu Quero Falar Aonde A Espécie Seja Igual A Versicolor Você Grava Zero Aonde Não For Igual Você Grava Um E A Mesma Coisa De Treino E Teste Eu Vou Executar Rodando Aqui Ele Executou Deu Uma Reclamada Lá Mas Se Eu Executar Aqui Você Vai Ver Que Ficou Um Zero Um Um Zero Ele Codificou Então A gente Fez Um Passo De Codificação Da Nossa Coluna Que Era Uma Coluna Em Texto Para Uma Coluna Numérica É Uma Forma É Uma Forma Porque Eu Só Tinha Dois Valores Tem Outras Formas Que a gente Pode Conversar Depois A gente Precisa Agora Retirar As Colunas Oi É Lá Em cima No Na Segunda Opção Fazer A Busca Mais Em cima Pode Aí Ó Isso É Tem como Colocar Também O Campo Aí A restrição Do Campo Da Mesma Fórmula Que nem Fez Em cima Sabe Com A lista Não Nesse Caso Não É No Caso Eu Não Testei Mas Deve Ter Um Win Aí O Win É Um Conjunto De Valores Entre Parênteses Porque Ele Fica Muito Parecido Com SQL Não É SQL Isso Daqui Tem Um Negócio Que Eu Achei Legal Legal A tua Pergunta Jeff Quem Vende SQL Principalmente A galera Que Trabalha Muito Com SQL Na hora De Fazer Essas Filtragens No Pandas Acha Muito Estranho E Não É Muito Amigável Tem Como Você Executar Um SQL Em cima Do Seu Do 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 Data Frame E Aí É Literalmente SQL Aí O SQL Você Tem O In Você Tem O Not In Você Pode Juntar Outras Coisas Fazer Consulta De Validação De Preenchimento Consultar Fazer O Case Para Preencher Os Valores Aí Te Dá Possibilidades Absurdas E Aí Dá Para Melhorar Isso Daqui Porque Essa Consultinha Daqui É Bem Boba Eu Acho Que Essa Daqui Seria O Ideal Fazer Não Ser Tal Coisa Mas Para Fazer O Que A Gente Quer Também Como São Só Dois A Gente Das Acetosa Tal Valor Para Tal Valor De Tal Valor Para Tal Valor De Tal Valor Para Tal Valor Você Manda Ele Executar Ele Faz Esse Mapeamento E Já Era Resolve A Vida Aí Fica Fica Fácil Fazer Isso Daí Mas Consulta Se Ela Ficar Muito Complexa Eu Falo Para Você Acho Que SQL Para Quem Conhece É Uma Ótima Saída Dá Para Rodar SQL Aqui Direto Você Passa Uma Consulta SQL E Ele Vai Trazer A Filtragem Através De Uma Consulta SQL Em Cima Do seu data frame Beleza Valeu Joia Jeff Agora A gente Não Tem Coluna Que Não Vai Utilizar Porque A gente Vai Utilizar Todas Por Enquanto Depois A gente No Outro Dataset A gente Vai Ter Essa Remoção De Colunas A gente Precisa Tratar Também Os Missings Os Valores Vazios Valor Vazio Nesse Dataset Não Tem Mas Pode Ter E É Muito Comum E Como Eu Falo Para Vocês Eu Já Apresentei Um Trabalho Que Falava Sobre Material Particulado Cara Vocês Lembram Desse Negócio Quantos Dados Faltantes Tinham É Absurdo E É Normal Ter Dado Faltante Principalmente Quando A gente Faz Coleta De Dados Públicos Se For Do Teu Sistema E Você Está Gerando Isso Daí Muito Provavelmente Você Vai Conseguir Você Pode Ter Por Exemplo Isso Aqui Não Ser Um Campo Obrigatório De Ser Preenchido Aí Fica Vazio Na Hora Que Você Faz O Join Das Tabelas Aí Você Faz Lá Um Left Join E Aí Fica Com Valores Vazios Na Hora Que Você Exporta Os Dados Para Trabalhar Você Tem Esses Buracos Isso Daqui Pode Te dar Problema Às Vezes A Gente Tira É Uma Possibilidade Às Vezes A Preenche Quando Tirar Quando Preencher Aí É Uma Discussão Boa Quando Que Eu Tiro Quando Que Eu Preencho Eu Falo Para Você Deve De Pensar Em Retirar Quando São Poucos É Um Outro E Não Vai Influenciar Você Deve De Preencher E Aí O Preencher São N Técnicas Possíveis Quando Você Precisa Ter Dado Naquela 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 Célula E Está Faltando Muita Coisa E Você Precisa Ter Aquele Dado Preenchido E Aí Tem Várias Formas Eu Já Vi Forma Por Média Média Da Coluna Toda Fica Todo Mundo Que Era Próximo Ali Todo Mundo Que Está Com Mísse Fica Com Valor Médio Eu Já Vi Com Média Móvel Então Você Pega A Média Dos Cinco Últimos Registros E Gera O Próximo Entendeu Então Você Faz Uma Média Móvel A Média Móvel É Interessante Quando Você Tem Alguma Coisa Ligada A Uma Série Temporal Por Exemplo Vamos Pegar O Caso Covid O Crescimento Da Taxa De Contaminação Ou A Diminuição Da Taxa De Contaminação Então Você Tem Um Momento Que Ela Cresce Depois Que Ela Diminui Se Você Tem Um Dado Faltante Aqui Você Pode Pegar Uma Média Móvel De Alguns Valores Para Trás E Jogar Para cá Ou Calcular Uma Média Com Esses Valores Para Trás Alguns E Você Calcula Para Frente Existem Outras Formas Que Eu Já Vi Que São Bem Complexas Essas Eu Nunca Utilizei Porque Eu Cheguei A Precisar Mas Eu Já Vi Algumas Bem Legais Que E Machine Learning Para Verificar Se Há Algum Valor Vazio No Nosso Data Frame A Gente Tem Uma Função Chamada Is N A Ele Vai Mostrar Se Tem Valor Vazio Então Quando Eu Executo Um Is N A Então É PD De Pandas .isna é uma função do Pandas e eu passo meu data frame eu executo, ele mostra aqui, uma tabela de verdadeiro e falso quando ele tiver verdadeiro quer dizer que esse valor daqui é um não, um vazio um missing então ele vai colocar lá, esse valor é vazio? Falso esse valor é vazio? Falso esse valor é vazio? Falso e ele monta uma tabela booleana pra mim e aí você fala tá, esse negócio aí ficou zoado sim, se a gente pegar essa tabela daqui com esse comando e a gente melhorar ele um pouquinho, olha só que legal se a gente colocar um ponto sum que é pra gente somar pra gente somar esse cara sum ele vai somar quantas ocorrências do valor porque a gente transformou, na verdade com o .isna a gente transformou o dado numérico que poderia ser qualquer coisa a gente transformou em valor que ele pode contar né então a gente tá contando agora e tá falso falso se você contar vai dar zero somar o falso vai dar zero se for true vai dar um então o sum do .isna ele somado vai dar se só tiver falso vai dar zero se tiver pelo menos um true vai ter aqui um se tiver dois dois e ele começa a mostrar aqui a contagem de dados faltantes se você quiser transformar isso daqui numa exibição mais bonitinha você pode converter ele para um frame então to frame e aí pode dar um valor lá pra coluna executando ó a gente tem agora uma tabelinha bonitinha né então fica mais fácil de você visualizar bonito de apresentar que não há dados faltantes ficou legal aqui então aqui é a evolução do comando aqui o .isna transforma falso quando tem valor verdadeiro quando o valor é ausente para todos os campos de todas as linhas todas as colunas de todas as linhas todos os campinhos ele vai fazer isso .sum ele soma somatiza isso daí e o .to frame ele deixa mais bonitinho então se você executar o .pd .isna do .dataframe .sum .to frame colocando lá o valor vazio ele te dá esse resultado aqui mas eu mostrei passo a passo a construção do momento que a gente chegou nisso daqui a gente tem também a possibilidade da conversão né de fazer a a a a transformação dos dados categóricos em dados numéricos porque a gente está lidando com estatística estatística não consegue falar com palavra a gente só consegue lidar com número então a gente tem que transformar se for necessário um campo texto em um campo numérico então isso daí é uma possibilidade então a gente poderia fazer esse tipo de conversão esse tipo de conversão é bem legal olha lá eu tenho aqui o .pet né o campo .pet e aí eu tenho .cat .dog .turtle .fish .cat tem vários só que eu preciso dizer se é gato se é cachorro se é peixe se é tartaruga né e aí eu vou transformar fazer um cross tab né transformar o que são valores de uma coluna de uma de uma única coluna em novas colunas então eu transformei este valor em uma coluna esse valor numa outra coluna valor numa outra coluna valor numa outra coluna como esse cara repetiu já tem coluna pra ele não preciso então pra cada ocorrência de um valor foi criada uma coluna nova e aí ele foi lá e marcou gato na coluna que é gato ele marca 1 nas demais ele marca 0 cachorro na coluna que é cachorro marca 1 nas demais ele marca 0 e assim por diante feito isso daqui a gente não tem também essa necessidade que os nossos dados já são numéricos a gente já fez a nossa conversão a gente tem que separar agora os nossos dados que é o treino que é é o treino que está aqui a parte de cima né por exemplo e o teste que por exemplo é a parte de baixo a gente tem que separar a nossa variável objetivo que a gente quer calcular dos nossos dados que são as nossas features né que a gente vai utilizar pra chegar nela então com base nessa ideia a gente vai ter um treino dividido em x que são as features e y que são que é o nosso target né então x teste y teste o x lembrando o x representa nossas features e o y representa o nosso target nosso alvo pra separar isso daqui né é importante a gente ver uma separação como que se faz se eu executar aqui mostrar como que tá o treino né você tá vendo lá que tem uma duas três quatro cinco colunas eu quero separar essa coluna daqui espécies eu quero deixar essas quatro daqui em um data frame e essa outra em outro data frame pra eu poder lidar esse daqui eu vou chamar de x treino e esse aqui de y treino vou limpar aqui só pra rodar outro comando pra vocês poderem ver então lá treino x é igual a train.drop espécies e aí quando eu faço um comando drop eu tenho aqui um axis esse axis ele significa o seguinte quando o valor é um ele vai tirar a linha quando o valor é zero ele vai tirar a coluna então eu quero tirar a linha e não as colunas rodando aqui vou exibir agora o treino x pra gente ver é perdão coluna eu acho que é o contrário acho que eu falei o contrário ele tirou a coluna de espécies se você rodar lá no y eu tenho somente o um zero um zero um zero um zero e agora vem a grande mágica a gente precisa a gente já tem os nossos dados totalmente separados a gente tem o treino separado nas nossas features o treino separado em teste separado no nosso target o teste separado nas nossas features o teste separado na nossa target então separou separou temos quatro conjuntos de dados agora agora a gente precisa ver que a nossa variável target ela tem que ser categórica ou seja ela é ou não é zero ou um zero ou um a gente já fez isso então para o esquema de classificação então algoritmo de machine learning supervisionado agora a gente tem de regressão e de classificação a gente vai utilizar de classificação para treinar o nosso modelo em classificação a gente tem aqui a regressão logística a análise de discriminante linear a árvore de decisão decision tree os vizinhos mais próximos para classificação KNN support vector machine para classificação o SVC e o random force para classificação então a gente tem lá seis algoritmos que a gente vai utilizar então de uma batelada a gente vai testar seis algoritmos beleza a gente já vai mandar a bala em seis algoritmos só lembrando que fit quer dizer treinar então a gente vai treinar o nosso modelo a gente vai treinar o nosso modelo com os dados de treino então a gente vai passar o treino o x treino x e o treino y porque com base nesse valor você tem que chegar com base no x nos vários x você tem que chegar no y com base nos vários x deu esse y com base nesse x deu esse y com base nesse x deu esse y e ele vai entender isso daí e depois a gente vai pegar o nosso teste e o nosso teste a gente vai fazer o que eu vou passar o treino o teste x e eu vou comparar se a resposta que ele deu bate com o meu teste y se deu quer dizer que está bom quer dizer que ele aprendeu direitinho a fazer então ele teve o aprendizado dele aí nesse momento aqui eu criei uma duas três quatro cinco seis sete eu criei um a mais aqui que é para mostrar a regressão linear regressão linear lembra a gente está lidando com um problema de classificação e regressão linear é um problema de regressão é uma solução para um problema de regressão então vai dar algum chabuz para usar a regressão logística eu tenho a função que a gente já importou logistic regression e aí o resolvedor vai ser o lbfgs aí é consultar a documentação eu tive que fazer umas pesquisinhas porque não estava dando eu estou tendo que passar esses parâmetros o max iter que é um número máximo de iterações passei mil então essas duas informações para a regressão logística foi necessária como que eu descobri isso pesquisando assim fui colocar bonitinho para rodar não deu certo pesquisa lá dá uma googlada lê sobre e você vai ajustando e colocou e cheguei nisso daqui deu certo para o algoritmo de regressão logística eu estou mandando ele treinar com as minhas features tendo como alvo esse target daqui o Y então train X e train Y é isso que eu vou passar em todos são os targets e é o target o Y e os features é o X está lá bonitinho o regressão linear não precisou passar nada e assim como os outros então linear regression ponto fit mandei treinar linear discriminante análise mandei treinar o decision tree classifier mandei treinar o k neighbors classifier mandamos lá treinar o SVC support vector classifier mandei treinar e o random force classifier também mandei treinar é isso daí acabei de passar os meus dados e falei para ele se vira o algoritmo está pronto ele vai fazer sozinho e aí ele acabou de ensinar né então o algoritmo acabou de ser treinado dentro de cada uma dessas variáveis eu tenho o resultado desses treinos daqui né então cada treino desse eu guardei o resultado em uma variável mas e para verificar né qual que é o melhor modelo para verificar qual que é o melhor modelo como a gente está lidando com classificação classificação a gente tem uma uma medida chamada acurácia acurácia ela é dada pelo score então esse objeto criado daqui ele tem uma 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 propriedade uma função né chamada score e esse score se eu passar os dados de teste ele consegue calcular para mim qual que é a acurácia qual que é o score daquele daquele algoritmo que eu treinei só para a gente dar uma verificada né vamos mostrar aqui type eu quero ver aqui de linear logistic regression eu quero ver o tipo desse negócio daqui e aí você fala assim pô eu mandei ele mostrar o tipo desse cara daqui por que que não funcionou porque eu não rodei 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 por causa disso treinando 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 agora vai rodar por que que não apareceu porque eu não rodei agora sim olha lá ele é um scikit learning linear model logistic logistic regression então ele mostra o tipo desse cara a mesma coisa sei lá vamos ver aqui um random forest o random forest ele é um scikit learning ansible forest random forest classifier então ele mostra o tipo do dado para mim então esse cara tem algumas vantagens eu consigo pegar algumas funções dele então só para ver por exemplo né pegando aqui eu vou pegar um decision tree esse decision tree olha só o tanto de coisa que eu tenho né eu tenho apply ccp alpha class rate classes costo complex pooling path criterion decision path feature importance feature names in fit get def get não sei o que get max não sei o que tem um monte de max lá aí tem os n classes features outputs tem os predict tem os random state o score o set e aí você tem aqui todo o conjunto de coisas que a gente pode utilizar no decision tree no nosso caso aqui embaixo para a gente pegar o score a gente foi lá e pegou o score aqui bonitinho olha lá a gente foi lá e pegou o score e o score ele é uma função que ele vai receber o x grandão é sempre para representar suas features e o y pequenininho para representar o seu alvo né e aí ele vai mostrar para você aqui que ele já tem um sample weight que é igual a non mas você pode mudar dependendo do que for necessário fazer só para mostrar então vou tirar esse cara aqui que não tem necessidade só para mostrar agora como que ficou já está treinada os nossos algoritmos eu quero agora verificar se ele está bom se ele está inteligente se ele aprendeu alguma coisa se eu clicar aqui para rodar teste x eu não fiz um teste x eu pulei alguma coisa pulei alguma coisa sabia pronto rodei lá já era aqui olha só que legal né agora aqui ó o a regressão logística ela deu um de acurácia acurácia um está dizendo que ele está acertando 100% quando eu joguei uma regressão linear que é esse é um problema de classificação eu joguei uma regressão linear que é uma solução para regressão ele deu uma acurácia de 75 então de 75% então quer dizer ele consegue acertar 75% das vezes agora para análise de discriminante ele também bateu lá 100% de acerto árvore de decisão 100% de acerto os vizinhos mais próximos ele acertou 94% e por que que os vizinhos mais próximos ele acertou 94% e não 100% como os outros bem lembra quando a gente estava mostrando lá o gráfico né graficamente os valores e aí eu falava olha a cépala e pétala da 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 virgínica aí da versicolor elas se cruzam né ela tem dados que se cruzam é muito parecido então eu tenho ponto de uma que invade outra então confunde um pouco ele não acerta 100% porque uma invade um pouquinho ali a área das outras eu não tenho grupos definidos mas se eu rodasse por exemplo a cetosa com qualquer um outro grupo 100% de acerto com certeza se você quiser testar depois muda lá uma das duas para para a cetosa executa de novo você vai ver que a acurácia vai subir e vai bater lá em cima então quer dizer que ele está acertando para caramba e isso daí é importante para a gente e aí a gente vai falar como a gente está falando de de algoritmos de classificação a gente vai falar sobre isso daqui isso daqui se chama matriz de confusão a matriz de confusão ela é muito importante para a gente quando a gente está lidando com o problema de classificação ela é extremamente útil a gente tem uma métrica a primeira métrica que é a mais comum que todo mundo olha ela que é a acurácia mas a gente tem outras métricas eu vou estou colocando aqui mais duas métricas uma se chama precisão e a outra se chama precisão que é a precisão e a outra se chama recall que é a sensibilidade qual que é a diferença disso daí se eu executar os meus dados e dê uma boa acurácia será que está tudo certo era isso mesmo acabou eu posso escolher qualquer um desses algoritmos todos esses aqui regressão logística análise de discriminante árvore de decisão support vector machine random force todos eles são ótimos para resolver esse problema são os melhores para resolver esse problema não não são não são os melhores e aí a gente começa a falar sobre as medidas vamos supor a gente vai ver um caso desse na próxima aula mas vamos pegar aí de doença eu já cheguei a comentar com vocês eu acho que o caso covid como está em alta eu acho legal para a gente conversar que é um exemplo bom vamos imaginar que você está se sentindo adoecido aí você está com sintomas gripais e aí você fala putz eu tive contato com umas pessoas eu não sei se eu posso ter me contaminado com covid ou não aí você vai na farmácia e aí você vai na farmácia fazer aquele teste rápido que aí você ficou preocupado para não voltar para casa para não transmitir para os seus familiares você foi lá na farmácia para fazer o teste rápido aí o que acontece o teste rápido ele vai verificar se você realmente está com covid se a gente utilizasse a curácia como uma medida será que era a melhor medida para dizer se esse teste é bom por quê vamos pensar o teste rápido se você for na farmácia e ele disser que você não tem covid que você não tem covid realmente você não tem covid mas se ele disser que você pode ter covid você tem que ir no hospital de campanha e fazer o exame de sangue e aí por que disso daí porque esse teste ele é mais sensível o teste da farmácia é mais sensível então é interessante para a gente se a gente estiver querendo analisar algo que é importante ser mais sensível a gente deve analisar o recall sensibilidade mas por exemplo deu positivo no teste da farmácia aí você foi fazer o teste sanguíneo o teste sanguíneo deu negativo e você realmente não estava com covid o teste sanguíneo ele é mais preciso mas ele é menos sensível esse cara daqui muito provavelmente ele vai indicar que existem menos pessoas com falsos positivos do que esse daqui esse aqui vai dar mais falsos positivos né falsos negativos indicando que ele está realmente com com a com a doença então nós temos aqui o caso por exemplo você não está com covid então você está aqui ó você não está com covid verdade né o caso verdadeiro você não está com covid mas você fez o exame de farmácia e ele te deu positivo então quer dizer que esse aqui é o true negativo o true negativo né ele deu um verdadeiro negativo então você foi na farmácia fez o exame e não deu negativo e deu negativo quer dizer você não está com covid você fez o exame e ele disse olha você não está com covid então ele não entra na métrica nossa o problema está aqui quando você não está com covid mas mas ele disse que você está e aí ele te deu um um uma um o o o verdadeiro o falso positivo né ele pegou você aqui né então você não está e aqui ó positivo pegou você aqui então esse problema daqui ele vai diminuir a precisão do teste se você pegar agora e fizer o teste aonde você faz lá o teste e você você está com covid realmente e ele te dá negativo esse teste não é bom então se a gente pegar o teste de farmácia e ele tiver um recall ruim quer dizer então que esse teste não é bom se eu fizer o teste de sangue e ele tiver uma precisão ruim quer dizer que ele não é bom e aí a acurácia é que entra na jogada aqui como uma métrica que não me serviu de muito porque muito provavelmente ela pode te dar um valor muito próximo do que é verdadeiro né ela falou você está acertando 94 95% dos testes se você tiver 100 você acertou 94 vezes errou 5 quase 6 5 6 vezes você erra entre 5 e 6 vezes meu às vezes a acurácia está batendo alta testa a precisão e o recall para verificar se esses valores continuam então você tendo a precisão e o recall junto com a acurácia você consegue chegar numa métrica mais verdadeira dependendo do que você precisar você vai optar mais pela precisão ou se não mais pelo recall mais pela precisão ou mais pela sensibilidade é essa a ideia que a gente tem aqui com base nisso eu vou mostrar a matriz de confusão a gente tem a importação desse pacote lá em cima que já foi feito e eu vou importar aqui a matriz de confusão a matriz de confusão eu estou passando aqui como parâmetro esse daqui foi a regressão logística passando o meu x de teste e o meu y de teste e eu quero ver e aí ele gerou para mim uma matriz de confusão ele acertou o que era para acertar todas as vezes e ele errou ele errou disse que era 1 todas as vezes e disse que era disse que era 0 todas as vezes aqui é o 0 e aqui é o 0 aonde era 0 ele acertou 13 vezes e era para ser 0 e aonde era 1 ele acertou 6 vezes aonde era 1 e ele não errou nenhuma das vezes e aí a gente pode mudar por exemplo para o qual foi o que deu ruim foi o KNN eu usei o nome KNN KNN olha só o que aconteceu agora no nosso KNN olha só ele tinha que dizer aqui é o label verdadeiro ele tinha que dizer 0 mas ele disse 1 não era para ser de um tipo ele disse que era outro se eu estou bem lembrado quem que é o 0 quem que é o 1 nosso 0 cadê cadê está aqui em cima o 0 era para ser Versicolor ele disse que era Virgínica é isso era para ser Versicolor e ele disse que era Virgínica olha lá era para ser Versicolor mas ele disse que era Virgínica está aí a nossa matriz de confusão explicando o que está acontecendo ele se confundiu em uma que era para ser Versicolor e ele achou que era Virgínica e aí a gente pode fazer o uso da curva Rock a curva Rock é uma curva que ela vai mostrar para a gente o ideal de um classificador quanto mais ela subir aqui e continuar aqui em cima melhor então quanto mais ela tiver esse cotovelo aqui né levantado melhor quanto mais abaixado pior então a gente pode ver aqui eu fiz uma curva Rock para cada um vamos ver executando esses caras ele montou ficou tudo lá em cima eu vou tirar deixar aqui só para a gente ver aumentar eu quero ver só do KNN vamos ver aqui só do KNN o do KNN ele está falando olha ela estava mostrando uma curaça de 94% mas ele conseguiu uma área de baixo da curva Rock de 1 ou seja 100% quer dizer então que o KNN mesmo tendo uma curaça que aparentemente é a pior ele não é ruim ele é ótimo para resolver esse problema ele funciona muito bem para resolver esse problema daí então o nosso classificador de vizinhos próximos ele consegue achar muito bem e aqui a área de baixo da curva nos dá uma resposta boa que você pode usar ele sem problema não é o melhor isso aqui já é estudado o melhor é árvore de acho que para o da íris eu acho que é é é baseado em árvore é o random forest que é o melhor pesquisar é isso daí o random forest é o melhor para esse tipo de problema mas é legal que você consegue ver é que nesse caso obviamente esses dados são muito maceteados é facinho de predizer você consegue pegar ele direto e aí você vai vendo por exemplo quando ele vai subindo aqui ele vai montando os quadradinhos e vai ficando aqui em outros exemplos essa curva ela vai ficar não tão boa então o A ou C deixa de ser tão significativo de ser um e começa a baixar então nas próximas aulas a gente vê um pouquinho mais aí do do trabalho de limpeza modelagem ver o resultado de algum classificador como que funciona e aí a gente vai trabalhando mais com alguns outros datasets famosos beleza é isso daí galera obrigado viu dúvidas